Vou dar uma avaliada aí no físico do Monstrosauro. Eu já dei uma avaliada aquele dia lá em Brasília, quando a gente foi pra lá, né? Naquele evento que teve em Brasília, aquele campeonato. A gente aproveitou, gravou com ele, avaliou o físico dele, eu e o Bruno. E hoje, depois de algumas semanas, vamos dar uma outra avaliada. Ele falou que deu uma melhorada no físico dele. Então, vamos ver como é que tá aí. Vamos dar alguns toques pra ele. Uns toques que realmente fazem ele crescer profissionalmente. Não só no físico, mas em todas as questões. A gente vem sempre conversando muito, tentando dar uns toques pra ele. E comenta aí, deixa os comentários aí. O que vocês acham do futuro desse grande garoto. E comenta aí, como é lá na cidade lá? É na cidade onde ele passa, ele para tudo geral. Conhece ele pelo tamanho dele, por ele ter um metro e noventa de altura. E pesar cento e vinte e dois quilos. Não é uma pessoa comum que você vê todo dia, né? Cento e vinte quilos aí. Tem muita gente que pode estar pesando, mas não de massa magra igual a ele, né? Com essa quantidade de músculo que ele tem. E isso fez com que eu olhasse mais pra ele também. E querer se somar de alguma forma com ele. E como muitos conhecem aí, né? Que acompanham o canal lá, meu. Ele é um cara que não tem muita condição, né? Imagina esse cara comendo o que os monstros comem. O que os giga. O que esses atletas profissionais comem. O que eles tomam. Aonde ele pode estar chegando. E aonde ele pode estar representando a gente futuramente no Brasil. Orrando o bodybuilder. Fazendo que o bodybuilder cresça mais. E que como pessoas como eu. Que não sou atleta. Ainda. Possa estar até vivendo. E ajudando o esporte crescer muito mais. E ele veio aí pra fazer toda a diferença aí. Não é à toa que hoje ele está aqui. E a agrofita dando essa oportunidade. Você não consegue segurar aqui não? Isso. Faz de novo, tá? Faz de novo. Tá dando uma avaliada aí. E eu tenho certeza que ele está muito nervoso. Porque era o sonho dele estar aqui. Com esse monstro aí. Não só ele. Mas também a galera do time da Growth né. Que só tem estrela. Só gente de boa índole né. Que só faz o esporte crescer cada vez mais. Ah, ele vai evoluir muito. Ele vai evoluir muito aqui. O esporte da Growth não tem como não evoluir cara. Melhor coisa que tem. Olha só quem está aqui o Chicora. Isso aqui é monstro. Isso aqui é enorme pra caralho. Rapaziada. E aí Chicora. O que você está achando ali do Baby Lee cara? Tu acha que vai dar trabalho cara? Muito trabalho. Você é louco. Ele tem quantos anos? Ele acabou de fazer 23 anos cara. Não tem nenhuma semana. Treina desde quando? Dos 10? Desde os 14 anos de idade. É moleque... Não, dá pra dizer que ele é completo mano. É completo né. Ele tem alguns músculos pra buscar. Mas é que eu estou pensando no Pro. Mas o moleque profissionaliza em duas competições. Com o apoio da Growth. Com o apoio da Growth. Ele vai longe. Olha lá mano. Essa pose dele eu acho muito foda. É que ele tem um grupo de... Ele tem as costas muito bem trabalhadas. Elas não são... Porque é um... O mal da galera do Brasil né. As costas são deficientes. Ele tem bastante detalhamento nas costas. A cintura escapulária bem aberta. O peito é bem cheio. Ele é alto. Tem massa pra caramba pra queimar mano. Se esse moleque subir na Classic. Ele está com 120. 122. Se ele botar 110 quilos ninguém bate ele mano. Ninguém segura o Baby Monster mano. Ele veio pra bugar o sistema humano. Eu vou fazer ele fazer uma pose que vocês me dizem a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Faz a expansão aqui. De frente. Olha o glúte que eu falei pra você. Olha o quadril. Isso. Olha o mais. Estuva esse peito lá pra cima. Isso. Essa é uma pose bem bonita. Especial de torção de frente. Quando você fizer. Conseguir. Estiver em forma. Porque obviamente o Baby Monster não está em forma agora né. Devido a todos os problemas que vocês já sabem que a gente já vem falando. Não vou estar aqui repetindo. Então quando ele estiver em forma. Se assim já é bonito de ver. Imagine ele condicionado né. Infelizmente o vácuo hoje é muito necessário né. Principalmente pra Classic Physique. Eu falo infelizmente porque obviamente isso. Faz elas. Faz esse vácuo aí na expansão. Abre mais o doceão. Isso. Treinar muito mais vácuo. Faz deixar. É que o vácuo é foda rapaziada. Bom é treino mesmo. É como um treino também de peso que a gente tem aqui na academia. O vácuo não é diferente disso. Mas agora. Mas no geral. O físico dele está muito bom. Ele deu uma melhorada. O percentual de gordura dele. Desde Brasília pra cá. E as mesmas coisas que eu vim falando pra ele. Não é nada diferente. Ele tem que melhorar o ombro dele. Não é porque é ruim tá. Entendam. É porque ele tem muitos pontos fortes dele. E acabam apagando os outros. E um deles é o ombro. É o peito a parte superior. Tem que melhorar um pouquinho as pernas e o vaso lateral. Mas é certeza que vai melhorar. Porque também é um ponto bom dele que são as pernas. E cara. Pouca coisa pra você. Pouca coisa. Sinceramente. É muito novo. Tem garra né. É. Ou infelizmente. Ou felizmente. Mas. É uma coisa que a gente já sabe. Quando a gente tem pouca condição na vida. Eu venho de. De. De uma condição. Desfavorável também. E vocês também podem confirmar isso. Quando a gente vem com uma. Com uma condição desfavorável. A gente. Quando vem uma oportunidade. A gente quer agarrar. De todas as formas. Então. É diferente. Quem tem condição. E quem não tem. Então. Quem não tem realmente. Que a gente vem. E arregaça tudo. Eu tenho certeza que. Ele tendo genética. E vontade. É. Não vai ser diferente. Esse cara tem promessa aí. Para. Para muitos anos. Na. No nosso esporte. Galera. Eu só tenho a agradecer. Para mim. Mais uma honra de novo. Estar aqui mostrando o shape. Para o Alf. O Alf. É um cara muito crítico. Então. A opinião dele. Tem peso 2. Ele realmente. Ele. 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 O atleta melhora. Ele coloca os pontos. Que o atleta precisa melhorar. Para chegar ao nível mais alto. Então. Como ele falou. Eu preciso desses pontos. Que ele está falando mesmo. Não estou condicionado. E. Cara. Estou muito feliz. Porque. Teve uma melhora. E ele percebeu isso. No caso. Ele disse. Que teve a melhora. E eu estou muito feliz. Porque eu batalhei para isso. E eu tenho certeza. Que eu vou chegar lá. Porque eu estou centrado aqui dentro pessoal. E eu também estou centrado aqui dentro. O meu coração é isso. Eu respiro isso. Eu gosto disso. Eu amo isso. Eu não imagino viver diferente. E ter. Cara. Uma celebridade do esporte. Um cara que motiva multidões. Que motiva milhares de atletas. Falando que. Eu posso chegar lá. Né. Isso para mim. Para mim. É a melhor coisa do mundo. Eu. Só mais combustível de motivação. E vamos. Porque foguete não tem ré. É pessoal. Me aguardem. Então rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo aí. Já dá aquele coiso no like. Se inscreve no canal. Vamos. Comentar. Energias positivas aí. Para o Baby Monster. Esse moleque aí. Que está. Chegando agora. Bugando tudo aí. Deixando todo mundo impressionado aí. Vamos. Mandar sua energia positiva. Comenta sua coisa boa aí. E é isso aí. Cavalos. Obrigado por tudo aí. Ó. É nóis. É isso aí rapaziada. Obrigado aí. Para vocês terem acompanhado a gente. Do início até o fim. Então. Como o Cavalo já. Mencionou. Vamos dar todo o apoio aqui. Para o. Para a nossa criancinha. Para a nossa nova criança. Aqui da. Da Growth. Obrigado gente. Vocês sabem que a gente faz. A gente faz tudo isso aqui. Com muito amor e carinho. Para vocês. Tamo junto. Nós. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti